Olá, acompanhe agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 6 de julho, os vereadores aprovaram duas matérias. A primeira matéria é de autoria do Executivo Municipal e autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 644 mil. Esse crédito visa a contratação emergencial de profissionais para atuar na Secretaria de Meio Ambiente e também na Secretaria de Estruturação e Regulação Urbana. Já o segundo projeto aprovado é um projeto de resolução legislativa, de autoria da mesa diretora, que estabelece diretrizes para a elaboração do Plano de Gestão e Logística Sustentável aqui da Câmara. Em sessão extraordinária na mesma data, os parlamentares aprovaram outros dois projetos, esses projetos também de autoria do Executivo Municipal. O primeiro projeto cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. É o Conselho do Fundeb. Já o segundo institui o programa Juro Zero Santa Maria e autoriza a subsidiar juros e encargos de financiamentos concedidos pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público de Microcrédito através da Instituição Comunitária de Crédito Central e Membuí Microfinanças. Ainda nesta semana, passou em primeira discussão o projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a contratar, excepcionalmente e por tempo determinado, seis farmacêuticos para atender às necessidades temporárias de interesse público. Esse projeto será votado na sessão ordinária do dia 13 de julho. Começou a tramitar aqui na Casa Legislativa, projeto de lei do Executivo que concede isenção fiscal de ISSQN a empresas de transporte público aqui do município de Santa Maria, em razão dos efeitos econômicos da pandemia. Esse projeto deve passar pelos setores técnicos da Casa, pelas comissões permanentes e depois pelo plenário. Veja mais detalhes no site da Câmara. A Comissão de Educação, Cultura e Lazer promove audiência pública para ouvir a comunidade a respeito da atuação de psicólogos e assistentes sociais na rede pública de educação básica. A plenária está marcada para o dia 14 de julho, a partir das 5 da tarde, e acontece aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Você pode conferir mais detalhes sobre os projetos que estão tramitando aqui na Casa Legislativa no site da Câmara. E no canal 18.2 da TV Aberta, assim como no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria, você confere sempre nas terças e nas quintas-feiras as sessões plenárias, que começam a partir das 3 da tarde. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.